Olá, pra você que nos acompanha, estamos começando com mais um Delícias do Bom Dia. Hoje aqui em Centenário, na casa da Rejane Moreto, que vai cozinhar pra gente uma receita pra lá de especial, né? Boa tarde, Rejane. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Tudo certo. O que você vai fazer pra gente hoje? Bom, eu vou fazer um coquetel chamado mojito, que eu digo que é a nossa caipirinha mais leve, né? Só que leva hortelã e rum. E um risoto cremoso de brócolis com alho poró. Olha só, uma ótima pedida pra você preparar nesse sábado de noite, né? Combina o drink, também combina com a receita, né? Combina, combina porque ele é leve, né? E agora também começa a chegar o verão, então ele cai como uma luva. Certo, nós vamos começar então pelo drink, né? Isso, a gente vai começar pelo drink, porque a gente primeiro precisa deixar o hortelã um pouquinho descansando com o rum pra ele pegar o gostinho, tá? Então, o que que acontece? Eu pego uns três galhinhos de hortelã, hortelã bem comum que a gente tem na horta, uma colher de açúcar dentro de um copo, coloca dentro e um suco de um limão, tá? Vamos macerar isso aqui bem, dar uma apertadinha pra ele sair bem, ó, o suquinho do hortelã, pegar um gosto. E é esse processo que a gente vai deixar descansando. Isso a gente vai deixar descansando com... Coloca aqui e deixa ele pegando o gostinho e desmanchando o açúcar. Dá uma socadinha, dá uma sovadinha nele e deixa ele do lado agora. E agora nós vamos então pro risoto, né? Pro risoto, isso. O que que nós temos de ingredientes aqui? O arroz arbóreo, que é a base, né, do nosso risoto. Eu coloquei meia cabeça de brócolis e um talo de alho poró. Temperos, né, salsa, cebolinha, cebola, alho e um pouquinho de pimentão. Que essa quantidade aqui eu vou misturar com o brócolis e o alho poró, pra ele pegar um gostinho também na hora de refogar. Mais o tempero pra colocar junto com o arroz. Uns 150 ml de vinho branco seco, que é muito importante. E queijo parmesão. Ah, e um item ainda muito importante, requeijão cremoso, que ficou na geladeira. Um pouco de azeite de oliva pra refogar o brócolis e o alho poró. E um pouco de azeite de oliva pra fazer a base do risoto. Primeiro, a gente refoga o brócolis e o alho poró. Por que que a gente não mistura junto com o arroz? Porque ele é um vegetal delicado, se a gente colocar junto com o arroz, ele vai desaparecer e vai ficar uma paçoca, né? A gente não vai conseguir perceber a diferenciação, né, do alho com o... Eu acrescento um pouquinho de cebola, pimentão e alho, junto no... Quando eu vou refogar, pra ele agregar um pouquinho do sabor do tempero. E uma pitadinha de sal. E vai mexendo sempre, dourando. Você vai dourar ele até o ponto de ele ficar al dente, tá? Ele não pode desmanchar, ele só tem que dar uma... Pra tirar o forte dele, isso. Pra dar uma amaciada no talo do brócolis, tá? Mas ele não pode, de maneira nenhuma, desmanchar. Quando você comer o risoto, você tem que perceber que tem o alho poró e reconhecer o brócolis dentro, né? O importante dessa receita, assim, que eu acho muito interessante, é porque essa base do risoto, você pode refogar aqui espinafre, você pode utilizar outros vegetais que você gosta. É um prato muito interessante pra quem não aceita bem a carne, né? Ele é nutritivo, saboroso e acessível, né? Você pode refogar camarão, utilizar junto na base. E onde que você aprendeu a fazer, Regiane? Olha, eu te digo assim, que eu sou muito curiosa. Eu vou catando receita, mas eu vou inventando muita coisa, né? Tipo, vou... Todo mundo diz que sobra um monte de coisa, a mãe faz uma gororoba e acaba dando certo, né? Eu acho que qualquer ingrediente bem temperadinho, bem feitinho, ele... ele surte um efeito bem bom, né? Ele... fica gostoso. E as pessoas, elas podem pegar uma receita que já tá pronta e irem adaptando conforme o gosto, né? É, e conforme aquilo que você tem em casa, né? Tipo, ai, não tenho tal ingrediente, eu não tenho alho poró, coloca um brócolis com espinafre, coloca um couve-manteiga. Ele deu uma maciada, tá? Não desmanchou. O importante é sempre mexer, tá? Tem que ir mexendo sempre pra ele não... não... não queimar nada, porque depois ele acaba dando um gostinho mais amargo no... no final, né? Agora você reserva... e ele fica bem quietinho aqui, aguardando o momento de entrar em ação de novo. E o próximo processo? O próximo processo é fazer a base do risoto, tá? Então, vamos aquecer... um pouquinho o óleo. Eu coloco antes, pra refogar a cebola, com um pouquinho de pimentão. Não coloco o tomate, porque esse risoto, ele é pra ser mais branquinho, né? Se tu colocar o tomate, ele vai... vai avermelhar. Dá uma refogadinha. Vai mexendo, eu coloco antes a cebola do alho, do que o alho, porque o alho, normalmente, ele gosta de... de chegar ao ponto antes, né? Você costuma cozinhar sempre pra família? Fazer receitas próprias suas, também criadas por você? Eu faço. Normalmente... Bom, eu adoro, né? Todo mundo diz que a... a Rejane, se não vê a... a mesa cheia, não fica satisfeita. Eu coloco o caldo junto agora, tá? Dá uma refogadinha. Um caldo de... um cubinho de caldo de... de galinha. Às vezes, a gente vai inventando e... Claro, nem todas dão certo. Algumas dão, outras nem tanto, mas a gente vai adaptando, né? E eu gosto de fazer comidas... diferentes, gosto... Só que eu tenho um pouco de cuidado, porque eu gosto bastante do pimentão e da pimenta, né? Nem todo mundo tolera. Refogou aqui, eu vou colocar... o arroz à bora. Aqui eu tenho umas duas xícaras, tá? Refoga o... vai refogando o arroz. Mais ou menos uma colher de sal. Sal a gosto, tá, gente? Isso aí, tem gente que tem restrição com sal, ou... Então, tipo assim, eu normalmente coloco um caldo e mais ou menos uma colher de sal. Sempre mexendo. O tempo todo. O todo o tempo. O segredo do risoto, pra ele ficar cremoso, é você tem que mexer ele sempre, tá? Agora eu coloco... o vinho branco. Belícia! Se as pessoas pudessem ver e sentir o cheiro, ficaria melhor ainda. Sempre o seco, tá, gente? Sempre o seco. Senão ele vai ficar com um gosto mais adocicado. E água quente. Eu não tenho uma medida, assim... Eu vou acrescentando água até o ponto que eu acho que o arroz ficou... ficou macio. Esse agora é o segredo. Vai demorar uns 15, 20 minutos. Mas... sempre mexendo. Tá? Sempre. Não pode... não pode parar. Ele já vai... já vai dando uma engrossada, vai incorporando, né? Entende? Porque o arroz, ele vai soltando... aquele... a parte do leitinho dele mesmo, né? Outra coisa, assim, ó... se você não tem o arroz arbóreo, você pode utilizar outro tipo de arroz, tá? O único arroz, assim, que eu acho que... que não chega muito nesse ponto é o parborizado, né? Então usa o branco normal, que ele é um arroz mais macio, ele chega ao ponto mais... mais rápido. E ele fica mais cremoso, né? Porque o arroz parborizado, ele... ele fica com o grão solto. Olha, ele chegou nesse ponto, ele começou a engrossar, mas eu sei que esse meu arroz não tá... não tá macio ainda, né? Então vai acrescentando água aos pouquinhos. Eu gosto de ir acrescentando água aos poucos porque você aproveita todos os ingredientes, entende? Não fica aquela água evaporando, e, né? Então ele vai... vai incorporando o... o gostinho, né? dos temperos. Nada perde sabor, né? Nada perde sabor, né? O que é isso? Bom, o arroz já tá no ponto, né? Tá macio. A água secou consideravelmente. Eu deixo ele mais sequinho, porque depois ele, quando a gente colocar o requeijão cremoso, ele dá uma amolecida também, tá? Agora eu vou acrescentar o brócolis e o alho poró nessa base do risoto. Vamos acrescentar o requeijão cremoso. Vocês podem perceber que quando você coloca o requeijão cremoso, ele já vai fazer um pouquinho de caldo de novo, tá? Ele vai desmanchar. Mas agora tá quase no ponto final. Tá pronto já pra... Aqui tem três colheres de queijo parmesão. Eu deixo um pouquinho pra salpicar em cima do prato, tá? E um pouquinho de cheiro verde. Alho, alho, desculpa, cebolinha e salsa. Mistura bem. E tá pronto o nosso risoto cremoso de alho poró com brócolis. Não tem mistério nenhum, né, Eugênia? É super simples. O mais chato é que realmente tu tem que ficar mexendo o tempo inteiro pra ter aquela cremosidade do arroz, pra incorporar e não colocar muita água, né? Pra incorporar bem o gosto dos nutrientes, o gosto dos temperos. E agora a Regiane vai preparar o prato, né? Todo enfeitadinho, bonitinho. Ensina pro pessoal de casa também que a propaganda é a alma do negócio, né, Regiane? Ah, sim. É o que os olhos veem que o coração e o estômago sentem, né? Se é um prato bem bonito, ele fica mais apetitoso. Eu coloco sempre uma salsinha, um cheirinho verde. Montou o prato bonitinho. Um pouquinho de alecrim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Vou jogar mais um temperinho verde. Gota do ladinho, né, se alguém gosta. E arremata com mais um pouquinho de queijo parmesão a gosto. Se você não gosta de queijo parmesão, você pode usar qualquer outro queijo. Queijo colonial, o queijo mussarela, tá? Isso aí não vai mudar. O queijo parmesão é um pouquinho mais forte, né? Então, fica bem à vontade. E bom apetite. Espero que gostem. Bom, então, a nossa mistura do hortelã com o limão e o açúcar, tá? Já ficou mais com a corzinha, já é do verdinho. Vamos colocar um meio copo, uma meia porção. Eu gosto de colocar uns dois ou três pedacinhos de limão só pra dar um charminho, né? Porque, na verdade, o suco já ficou ali. E isso aqui é bem à vontade também, tá, pessoal? É água mineral com gás. À vontade. Se você quiser ele mais refrescante, um pouquinho mais forte, só colocar menos água mineral. Que luxo, hein? Um raminho de hortelã aqui pra dar um charminho. E vamos parabenizar, agora vamos brindar ao jornal Bom Dia, né? Por 17 anos, levando informação, conhecimento, né? Toda a nossa comunidade e a gente só tem a agradecer. Tchim, tchim e bom apetite! E tá aqui o resultado final, então, do risoto cremoso de brócolis com alho poró da Regiane, né? E o mojito também, um drink maravilhoso. E é claro que antes de terminar, Regiane, a gente vai experimentar. Olha, espero que vocês aprovem, né? Fique à vontade. Vamos lá. Muito delicioso mesmo. E ele preserva o gosto de todos os temperos, todos os ingredientes, né? Na verdade, nesse prato, o que é mais cozido mesmo é o arroz. O resto, ele fica todo ele mais in natura, assim, né? Uhum, vamos pro drink agora. Primeira vez na história do Delícias do Bom Dia, que a gente tá ensinando vocês de casa a preparar um drink, né? A receita completa da sua sexta noite, do seu sábado, estão aí feitos pela Regiane, aqui de Centenário. Regiane, muito obrigada por participar desse quadro com a gente. E é claro que está convidada a cozinhar mais pra gente várias vezes. Olha, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente fica lisonjeada com o convite, né? Espero que seja proveituoso a receita, né? E eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês. Muito bem, você aí de casa também, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. E até a próxima delícia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho